Fala meus amigos da Super Audio, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês um amplificador de graves que chegou aqui pra mim, que eu, cara, tô apaixonado. Realmente eu recebi muitos feedbacks, que ele era um amplificador realmente de um nível muito alto e veio aqui pra Super Audio, já chegou aqui pra testes, vou mostrar pra vocês. E tem mais uma outra coisa que eu vou mostrar também. Eu vou mostrar um sistema que foi o sistema que eu mais gostei de ter, vamos dizer assim. Que foi o sistema que tava montado na Captiva, foram dois anos e meio de bancada, escolhendo a dedo, cada uma das peças. Montamos na Captiva, passamos um ano e meio, desmontamos o som, passou mais tempo aí, mais ou menos um ano, que esse som tá desmontado e resolvi montar aqui de novo na bancada, fazer alguns testes, ver o que a gente acertou, ver o que a gente errou, ver se a gente leva isso pra um próximo projeto, então eu quero contar tudo isso aí nesse vídeo pra vocês. Então você que tá chegando agora, esse é o canal da Super Audio, o canal do som automotivo de qualidade, aqui você encontra muito conteúdo sobre som automotivo de qualidade, muitas apresentações de som, então vem comigo que agora vamos falar sobre graves, sobre amplificador de graves. Bom, esse aqui é o pessoal, amplificador Audson, modelo VRX, linha VRX na verdade, modelo 1.500, são 1.500 watts RMS, desse lado aqui, ó, do amplificador, ficam as conexões elétricas, aqui o positivo, o negativo, e ele ainda tem mais uma outra conexão aqui pra mega capacitor, tá? Se quiser usar o mega capacitor também, já tem mais esse bônus aí. Aqui é o acionamento remoto, e desse outro lado aqui, conexão RCA, que tem ali conectado já um cabo TR9, e aqui a parte da saída pra alto-falante, que vai direto pro sub. Aqui tem uma saída, e aqui tem outra saída, tá? Esse motivo aí de ter, mesmo ele sendo um canal apenas, pra ter duas saídas, de repente você quer ligar dois subwoofers, né? Aí liga um em cada borne, você não vai precisar de fazer aquelas cascatas entre um alto-falante e outro, aquilo lá, pode gerar alguma perda. Depois, pessoal, ó, ele tem dois parafusos aqui, ó, você solta, e tem acesso aqui à parte de controle do amplificador. Aqui a parte de estruturação de ganho, e depois ele tem aqui a parte de crossover, tá? Aqui é um pequeno manual de instruções, tá? Que fica... achei interessante, né? Não vir no amplificador do lado de fora e vir aqui dentro, né? Interessante. Aí a gente, bom, faz estruturação de ganho aqui, nesse caso a gente não tá usando nenhum recurso do amplificador, a não ser o ganho, né? O corte de frequência é feito pelo processador, e aqui só, mesmo a estruturação dos ganhos, tá? Deixei aqui aberto pra mostrar pra vocês, mas já vou fechar. E galera, agora eu vou mostrar pra vocês aqui o conjunto que tá aqui na bancada, tá? Esse é o conjunto high-end da marca DLS. A marca DLS é uma marca sueca, especialista em produzir produtos pra qualidade de som, mas eles têm um conceito que é o conceito Supernatural Sound. E o kit duas vias que a gente tá usando aqui é o top da marca, que é o Scandinavia. Os amplificadores, a gente usa aqui, ó, pessoal, dois amplificadores valvulados da marca, eles são dois canais, é o modelo TA2, e aí vocês podem ver que os fios aqui da saída são diferentes, por quê? Porque a gente usa um canal dele pra tocar um mid bass e outro canal pra tocar um tweeter. Então, a gente usa na configuração de um amplificador pra cada lado do kit, tá? O CD player é o carrozeria ODR, esse CD player é dos anos 90, é o top de linha da Pioneer dos anos 90. Depois, a gente sai com o sinal via fibra ótica e entra aqui no processador de áudio, linha ODR também, que é o modelo P50X. As conexões dele são por aqui, ó, pessoal, vocês podem olhar aqui, ó. Esse é um cabo de entrada de fibra ótica, esse roxinho aqui, esse aqui é um cabo IPBus de conexão só pra conversação. O áudio vem pelo óptico e a conversação vem pelo IPBus. Esse outro cabo aqui é um cabo de saída de fibra ótica que eu posso usar pra mandar pra, por exemplo, pra esse processador ou pra um outro processador, tá? E aqui são as saídas analógicas. Daí eles são oito saídas, a gente usa só seis, no caso, né, duas pra dois tweeters, duas pra dois midbass e aqui as duas para o subwoofer. Nesse caso aqui na bancada a gente tá usando um subwoofer da marca Questo Áudio, de 10 polegadas, numa caixa dutada. Essa caixa aí foi o Renan Lopes, que é o gênio do áudio aí, passou pra gente as especificações. Esse sub, ele que ajudou a construir, né, na parte, quando ele trabalhava na fábrica, enfim, desenvolveu um projeto, um projeto muito bom. Então o som que tá tocando aqui não é exatamente o mesmo som da Captivo, o que muda? Mudava o amplificador, que eu usava DLS também, era um igual que tá lá no Golf. O sub, eu usava um outro sub, mas a parte estéreo tá praticamente igual. Tem um outro detalhe aqui, ó, pessoal, vocês podem olhar no Twitter, a marca DLS, não só ela, mas como outras marcas, eles mandam o Twitter com um cabinho. E aí o que acontece? A gente chega com um cabo top, graduadão, nesse cabinho aqui, ó, isso aqui já é a primeira perda. Por que que eu não soldei direto o cabo nosso da Chernow aqui no terminal? Eu deixei pra fazer isso caso a gente for levar esse projeto pro carro. Chegou lá no carro, você já solda o cabo exatamente lá no borne do Twitter, e aí você não vai mexer mais, entendeu? Aqui eu não queria solda, dessolda, tira, coloca, entendeu? Isso aí, por mais que eu sei que vai ter um ganho expressivo conectar o cabo direto, mas, assim, nesse momento não vai ser necessário, digamos assim, deixa pro projeto final, tá? Bom, quais são as vantagens desse sistema aqui? O kit duas vias, ele é um kit sensível, ele, por mais que ele receba até 200 watts RMS, ele tá lidando agora com 100 watts RMS apenas, só que esse 100 já toca legal, porque ele tem uma sensibilidade alta. A parte do Twitter, é um Twitter com domo de seda, então ele tem aquela maciez da seda, sabe? É diferente de materiais mais rígidos, materiais metálicos e tal, tem um som um pouco mais duro, vamos dizer assim, tá? E, outra coisa, o Play, a assinatura Pioneer, é uma assinatura que eu gosto pro carro, só que esse aqui, além dele ser o top de linha, ele tem aquela tonalidade mais anos 90, assim, que deixa o som mais calmo, mais musical, gosto muito disso, tá? E os amplificadores valvulados, eles têm uma resolução muito boa, né? Tem aquele timbre natural da DLS e tem um tempero que a válvula acrescenta no áudio. Esse tempero deixa o som também um pouco mais relaxado, ele tira aquela dureza do som digital e deixa o som mais macio, mais confortável. A resultante disso é um áudio super agradável, super limpo, com uma definição muito boa e um som que não te cansa. Você pode passar uma variedade muito grande de estilos musicais, toca tudo muito bem e você pode ficar horas e horas e horas ouvindo o som, ele não te cansa, é muito bom, muito agradável. Então, tá sendo uma experiência muito boa, tá ouvindo isso aqui na bancada de novo, depois de mais de um ano que eu desmontei o som da Captiva, sentindo aqui alguns pontos, inclusive a diferença que foi a escolha desse projeto na época que o laboratório da Super Audio era na minha casa, depois levamos pro carro, o laboratório veio pra cá e no carro também, né? Aí passamos esse tempo lá, tiramos o som, agora trazendo o som pra esse ambiente aqui, que é um ambiente ainda mais tratado acusticamente. Cara, tá sendo muito legal, um momento também de explorar mais ainda o sistema e quem sabe escolher um novo carro pra entrar nesse sistema, porque, cara, já testei muita coisa, mas esse conjunto aqui, ó, tem meu coração mesmo, beleza? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, ó, do amplificador Audison VRX, ele agora faz parte aqui do estoque da Super Audio, a gente logo, logo vai tá descendo ele pro Golf, vamos montar lá no Golf, o grave dele é lindo, ele é um classe AB pra graves, tá? São 1.500 watts RMS disponíveis. Então, cara, o carro tá pronto, tá preparado com elétrica, com acústica, vai tocar pra caramba lá dentro, com certeza. Tá com o SubJL, logo, logo a gente vai ter novidades aí, já vamos tá trocando o Sub, já vamos tá trocando também o amplificador do kit. Continue acompanhando o canal, inclusive, dê a sua sugestão aqui, o que vocês querem ver lá no Golf da Super Audio, porque o kit, em final de setembro, ele já tá saindo, vai ter novas mudanças, continue acompanhando, e vão ajudando a Super Audio aí também com as dicas de vocês, que são muito importantes, a gente sempre lê e responde. E aquele muito obrigado aos inscritos também, que o canal tá crescendo bastante, tá? Esse som aqui, a gente já vai fazer um vídeo com ele tocando aqui, pra postar lá no nosso grupo do Telegram, ali é onde a gente posta sempre os sons tocandos. Quem ainda não faz parte do grupo do Telegram e quer fazer parte, tem o link aqui embaixo, só clicar, você vai ser endereçado, seja bem-vindo à nossa família Super Audio. E é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, aquele abraço a todos, um bom dia, boas músicas, som de qualidade, tamo junto, grande abraço, valeu!